Continuando a nossa cobertura do canal do Professor Leonardo a respeito das conversas que estão sendo divulgadas pelo The Intercept Brasil, em parceria com outros jornais como Folha de São Paulo e Veja, sobre as conversas do Sérgio Moro com o Deltão Dallagnol e outras pessoas ligadas ao Ministério Público. Eu gostaria já de pedir que você se inscreva no canal, deixe o seu like e principalmente compartilhe esse vídeo, porque esses assuntos aqui no canal não estão sendo monetizados e, portanto, o alcance dos vídeos é menor e vocês precisam ser aqueles elementos propagadores desse nosso instrumento de combate ao anti-inteletualismo, que é o canal do Professor Leonardo. Então, por favor, compartilhe esse vídeo nos grupos de WhatsApp, no Facebook, para que mais pessoas possam ver essa nossa mensagem. Você sabe que aqui no canal nós não estamos defendendo nula livre ou qualquer tipo de bandeiras relacionadas a esse tipo. A nossa defesa aqui no nosso canal é justamente a preservação e a manutenção da credibilidade do Poder Judiciário. Porque se você tem um conluio entre um juiz e um procurador, você acaba quebrando o artigo 254 do Código do Processo Penal e isso afeta de maneira super negativa todo o restante do Poder Judiciário e acaba influenciando um comportamento ilegal, relações ilegais de juízes com as partes em todo o resto do país. Mas vamos ler aqui a reportagem que saiu na UOL. E essa reportagem saiu hoje, no dia 29 do 6, às 10 para as 3 da manhã. Em novas conversas divulgadas hoje pelo site da Intercept Brasil, procuradores do Ministério Público Federal criticaram, então, o juiz Sérgio Moro às vésperas do convite para assumir o Ministério da Justiça, preocupados com a entrada de Moro na política, o que para eles poderia prejudicar a credibilidade da Operação Lava Jato. Em outubro, dias após a eleição, ele foi oficialmente convidado pelo presidente Bolsonaro para assumir o Ministério. A sondagem, como o próprio Moro revelou depois, ocorreu ainda durante o pleito eleitoral. O então juiz, que havia declarado que jamais entraria para a política, aceitou o convite. Olha só, em um diálogo de 1º de novembro, momentos antes da confirmação da ida de Moro ao governo Bolsonaro, a procuradora Monique Shecker escreveu em um grupo intitulado PD. Todas as mensagens foram transcritas como estão no Intercept. Então vamos lá, abre aspas para a Monique. Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado para os seus resultados. O grupo discutiu o modo de agir de Moro, fecha aspas para ela, né? O grupo discutiu o modo de agir de Moro ainda como juiz federal. O procurador Ângelo Augusto Costa, procurador do Ministério Público de São Paulo, chegou a dizer que eu não confio no Moro, não. Abre aspas para o Ângelo. Moro é inquisitivo, só manda para o Ministério Público quando quer corroborar suas ideias. Decide sem pedido do Ministério Público. Entre parênteses, várias vezes. E respeitosamente o Ministério Público do Paraná sempre tolerou isso pelos ótimos resultados alcançados pela Lava Jato, fecha aspas. Escreveu Monique dizendo que a fama de Moro era antiga, desde que eu estava no Paraná em 2008 ele já atuava assim. Fez umas tabelinhas lá, absolvendo aqui para a gente recorrer ali. Mas na investigação criminal a única coisa que interessa, opa, a dupla polícia barra juiz é senhora, afirmou o Ângelo. Credibilidade da Lava Jato em risco. Aí a Laura Tesler, aquela que foi criticada pelo Sérgio Moro, né? Falando que ele pediu para que ela fosse substituída, pedindo indiretamente para o Deltan Dallagnol. Também acho péssimo o Ministro da Justiça nem pensar. Além dele não ter poder para fazer mudanças positivas, vai queimar a Lava Jato. Já tem gente falando que isso mostraria a parcialidade dele ao julgar o PT. E o discurso vai pegar. Péssimo e bozo é muito mal visto se juntar a ele e vai queimar o Moro. Continuando aqui. E a escadinha de tudo isso foi terrível. Moro ajudou a derrubar a esquerda, sua esposa fez propaganda para Bolsonaro e ele agora assume um cargo político. Não podemos olhar isso e achar natural, completou o Shecker. E aí algumas pessoas preocupadas aqui por causa da preocupação com o Lula. É o fim se encontrar com o Bolsonaro e semana que vem ir interrogar o Lula. Disse Isabel Bruba no dia 31 de outubro. Jerusa Viesili e Laura Tesler concordaram. Pelo amor de Deus. Várias exclamações. Alguém fala para o Moro não ir encontrar Bolsonaro. Várias exclamações. E aí tem outras coisas aqui. Se a senhora começar... Outro lado. O site sempre falou com a Operação Lava Jato e eles falaram aquelas coisas de sempre. Não tem registro na mensagem enviada e, portanto, não reconhece a suposta manifestação. Só que é interessante. Depois tem algumas coisas sobre o Deltan Dallagnol, a aceleração das ações contra o Jax Wagner. Só que é interessante porque aparentemente está acontecendo aquilo que eu falei para vocês. O interesse da população começa a reduzir por esse assunto. Talvez essas mensagens que não tenham envolvimento direto do Sérgio Moro possam acabar tendo menos interesse da população. Mas essa notícia foi publicada pela UOL às 10 para as 3 da manhã. Eu estou lendo isso para você agora às 10. Como é que é um sábado, muitas pessoas começam a acordar um pouco mais tarde. Só que no site da UOL, essa notícia já não é mais destaque. Então mesmo após 7 horas que essa notícia foi lançada, pelo fato de ser um sábado, ela deveria ter o seu destaque. Só que ela não está na primeira manchete da UOL. A primeira manchete fala de Bolsonaro no G20. Será que a população já começou a perder o interesse sobre esse assunto por conta da estratégia que está sendo adotada pelo The Intercept? Ou porque não é algo que tem Sérgio Moro? Mas mesmo assim mostra que os juízes, vários integrantes do Ministério Público, melhor dizendo, eles não concordam muito com essas ações do Sérgio Moro. Moro viola sempre o sistema acusatório e é tolerado pelos seus resultados. Eu não confio em Moro, não. Então mesmo as pessoas falando, mesmo os procuradores dizendo que eles não confiam em Sérgio Moro, que seria uma manchete bombástica, essa notícia não ocupou a primeira, o topo ali das notícias, das manchetes no site da UOL. Será que a população está perdendo o interesse? Deixe aqui nos comentários o que você acha e principalmente compartilhe esse vídeo. E vamos sempre ser do raso e aprofundar o nosso discurso.